Vamos lá, primeiros jogadores, na verdade o primeiro, Nathan Fernandes. Nathan foi só elogios, disse que é um garoto que sempre falou pra ele, falou pra diretoria, que tem futuro, que é um cara que é inteligente, que dribla bem, que sabe jogar, que ele joga muito bem pelas pontas, pelo centro, jogava na base mais pela esquerda, mas que ele também tava treinando bem na direita e por isso entrou na ponta direita nesse último jogo contra o Flamengo e tudo mais. O pedido pro Nathan é que ele precisa saber dosar a intensidade, que ele vai em toda bola enlouquecidamente e aí falta a perna. O Renato até falou em melhorar o preparo físico dele no profissional, que é algo bem normal quando o cara sobe da base. Ele precisa passar por essa melhoria física, por esse aprimoramento físico, mas ele disse, ó, a gente fez tudo certinho com ele. Ele já tava treinando com o profissional há um bom tempo, se ambientando, se adaptando e jogando na base. Agora chegou a chance dele subir e é isso que está fazendo. Mas ele tá cansando e esse detalhe tem que ajustar. Contra o São Paulo, o Renato disse que ele entra, né, lembra que ele entra na metade do primeiro tempo e aí ele começa a jogar, só que na metade do segundo tempo ele pede pra sair e diz, eu não paro mais em pé, de tão exausto que tava. E agora nesse jogo contra o Flamengo ele também acabou o jogo morto. E o Renato falou, a gente tem que melhorar isso e eu tô falando com ele, saiba dosar, tu não pode ir em toda bola, começar a dar pique, 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 pique. Cara, no, sei lá, décimo oitavo, tu tá exausto. Tem que saber a bola que tu pode ir e a bola que tu não pode ir. Mas é uma coisa normal pra um garoto que tá em processo de lapidação na carreira. Cristaldo. O Renato, por conta, pediu desculpas ao Cristaldo. Ele disse, chamei o Cristaldo no vestiário e pedi desculpas pra ele por ter o retirado das duas últimas partidas. Mas foram questões de jogo, circunstâncias do jogo. Lá no Morumbi ele precisava de velocidade dos lados porque era a única chance de conseguir alguma coisa contra o São Paulo. E aí o cara sair era o Cristaldo. Aqui o Cristaldo entra e depois sai da partida. Mas ele disse, eu precisava botar um cara alto porque o Flamengo ia tentar aquela jogada. E aí eu sacrifico o Cristaldo. Mas que chamou ele no vestiário e disse, cara, tudo certo. Tu não tá fazendo nada de errado. Tu jogou bem hoje, inclusive, e tá tudo certo contigo. E aí foi pra coletiva dizer, não pensem que eu tenho algo contra ele porque absolutamente não tenho.